São Paulo, perto da cidade que nascemos, é vila, é vila, não é o velho? É, 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 então pelo que eu estou vendo, os senhores devem morar em Nova York? Sim, Nova York, Nova York é lugarejo, perto da cidade, nós temos de Itu. A poucos metros de um dos principais e gigantescos cartões postais de Itu, estão peças e fotos que ajudam a ilustrar a história do humorista Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício. É graças a ele que a fama de Cidade dos Exageiros se espalhou pelo Brasil. E para celebrar o seu centenário de nascimento, nesse mês de outubro, o Espaço Ituano de Cultura e Turismo está recebendo uma exposição para lá de especial. Esta é a oportunidade que o público tem de conhecer um pouco mais esse grande Ituano, que fez sucesso no rádio e na televisão. O ambiente está perfeito, né? Muito legal esse espaço que eles estão fazendo aqui. É interessante, pelo um pouco que eu sei da história dele, né? É uma grande figura aqui, Itu. A mostra teve início no dia 8 de outubro e até agora já passaram por aqui quase 800 pessoas. A exposição são painéis, tá? Contendo fotos e história do cronograma, né? Desde os 16 anos, quando o Simplício foi com o circo-teatro, embora de Itu, depois quando ele ficou um artista, um humorista famoso, até os Exageiros, onde ele foi secretário também de turismo aqui da cidade, teve uma participação muito grande aqui. E, como Ituano, a gente tem que valorizar isso. No local, também estão figurinos usados no programa Praça da Alegria, da extinta TV Tupi. A exposição estava prevista para terminar no próximo dia 30 deste mês. Mas, por conta do sucesso que tem sido, ela permanecerá aqui no Sagom até o dia 15 de novembro. Nós estamos funcionando aqui no Espaço Ituano de Turismo e Cultura, Praça Padre Miguel 118, de terça a domingo, das 9h às 17h. E depois do dia 15 de novembro, a exposição fica permanente, só os painéis. Desde o banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Deixe-me... 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 Deixe-me...